Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 6 de abril de 2021. O tempo hoje está com sol, sol e chuva, chuvoso. Tempestade? Nublado? Verifique o tempo e mande um emoji correspondente a como está o tempo aí na sua casa. Pegue seus materiais e desligue tudo à sua volta. A aula já vai começar! Bons estudos!